Salve, salve reis e rainhas do canal, aqui quem fala é o Rei Leandro com mais um vídeo de Fortnite E eu vou mostrar aqui pra vocês galera uma nova skin aqui do Corvo, não sei se vai ser nova skin ou novo estilo, tá? Tá trazendo aqui, tô sendo o primeiro a trazer aqui uma gameplay pra vocês, tô sendo o primeiro a jogar com ela E eu vou tá trazendo aqui uma gameplay pra vocês terem uma noção de como vai ser mais ou menos Não sei se ela vai vir na loja, entendeu? Não sei se vai ser bundle ou como é que vai ser Mas já consegui trazer uma gameplay aqui pra vocês E vou tá mostrando aqui um pouco da jogabilidade com ela aqui Pra vocês verem né, se vai compensar ou não quando vocês quiserem comprar ela Ou não sei como é que vai ser, bundle né, vamos ver como é que vai ser aí quando ela vier Aí deixa eu mostrar Deixa eu fazer uns edits aqui pra vocês verem né, mais ou menos como é que é o Ou a parte da edição com ela, de editar com ela Ah, eu acho que... Deixa eu puxar a mira aqui pra ver É, ela não atrapalha muito a visão não Por mais que ela tenha esse... Essa orelha, eu não sei se é orelha, o que que é Mas é uma skin bem da hora galera Mas é isso aí galera, beleza? Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu e fui!